A gente, eu tive que refazer algo devido a eu ter perdido quando eu fui salvar no dia que a gente deu aula na terça-feira. E meu computador gravou e ao mesmo tempo converteu no arquivo e eu não entendi o que aconteceu na terça-feira. Mas eu fiquei de passar a aula para vocês, como de combinado. Só um instante aqui, eu tenho que dizer uma coisa. Acho que o microfone, o usador está baixo. Está mais ou menos. Então, vamos lá. Então, como eu havia dito para vocês, eu fiquei de passar para vocês uma nova aula. Pô, a minha é nova mesmo, né? A gente conversou na terça-feira durante mais ou menos duas horas e que acabou sendo perdida, porque eu não consegui converter. Mas o que significa, então, vamos falar sobre o que interessa aqui, que é HIV e AIDS. Desde 1981, quando foram descritos os primeiros casos de AIDS ou síndrome da imunodeficiência adquirida, inúmeras mudanças ocorreram, tanto no aspecto epidemiológico, como no acompanhamento e tratamento e prognóstico desses pacientes. Inicialmente, a infecção atingia 100 homens para cada mulher contagiada. E, de acordo com a literatura, artigos científicos, hoje a proporção de infecsados passou a ter 3 homens para a mulher contagiada, em determinadas cidades e em determinadas regiões do Brasil, sendo que no sudeste e sul tem uma maior incidência. Então, acrescenta o risco de infecção para a mulher contaminada pelo HIV, se dá principalmente pela transmissão heterossexual e consequência que atinge um grande número de mulheres de idade e aprodutivo. Então, trouxe um aumento no alarmante na incidência de HIV em pediatria e uma importância nas vias de transmissão. Em 1986, como nós vamos ver o retrospectivo histórico do HIV, a transmissão de sangue e derivados contaminados responde por 78% das infecções em crianças. Hoje, a incidência é maior por transmissão vertical quando não tratada. A gente sabe que quando a gestante trata de HIV, a incidência de transmissão vertical é menor que 2,5%. Por exemplo, se ela tratar adequadamente durante o pré-natal. Por isso é importante fazer o teste de HIV na primeira consulta, né? Que é um pré-natal adequado, por exemplo, pelo Ministério da Saúde a gente faz 6 consultas pré-natais no mínimo. Pelo OMS, 7. Mas, a primeira consulta, a gente pede o primeiro exame por volta de 12 semanas ou quando ela vem, né? Já vai ver. Depois, com 28 semanas ou parte do 28º de semana. Depois, a internação. Então, na verdade, são 3 testes durante a gestação, além das outras sorologias. Mas, então, anteriormente, a principal via de contaminação pediátrica, antes do AZT, era via vertical. E, com o advento do AZT, diminuiu para menos de 2,5%. E, quando não se tratava adequadamente, a incidência de infecção é acima dos 25%. Então, a gente vê a importância da aderência e do tratamento da gestação. E o problema, né? Também, se requer saúde pública. E depende de nós, médicos, seja obstetra, pediatra, infecologista e epidemiologista, é buscar medidas preventivas e terapêuticas visando a transmissão da mãe para o filho e da morbidade materna. É lógico que, antes de iniciar o tratamento, nós devemos, quando temos diagnóstico, existem vários testes, né? Hoje, existe até teste que é realizado na saliva, como na farmácia, e o resultado sai rápido, em 5 minutos. O teste rápido, oferecido pelos ESFs, de acordo com o critério e coordenação do Ministério da Saúde, também é rápido de 5 a menos de 30 minutos, você tem um resultado. E, posteriormente, a gente pede um ELISA e confirmamos com o STM-BLOT. Se tiver um STM-BLOT indeterminado, eu penso para testar de 4 a 6 semanas, que é o período de solo conversão do HIV para dar positivo. Então, quando você tem um exame positivo de ELISA, não significa, não necessariamente, que o paciente tenha um HIV. Precisamos fazer um teste de proclamação, que é o STM-BLOT, um teste definitivo. se o STM-BLOT positivo, com certeza, é HIV, iniciaremos terapia antiretroviral para essa paciente. Além da genotipagem, para saber a variabilidade desse vírus, né? Se esse vírus, ele... Qual é o tipo do vírus? Existe uma mutação muito grande? Torno de 10 elevado a 10 potência vira uns dias. A gente vai falar sobre isso mais à frente, vocês vão entender. Por isso, da genotipagem, para eu escolher o melhor medicamento, a melhor droga. Existem alguns esquemas preferenciais, no caso da gestante, que a gente vai mostrar qual é, para a gestação. E existe com algumas contra-indicações. Alguns são nefrotóxicos, outros causam anemia hemolítica, outros causam lipodistrofia. A gente vai falar dos básicos, né? Mas existem vários medicamentos. Então, é... Mas para isso, a gente tem que ter o diagnóstico definitivo. E uma mãe, uma gestante, bem cuidada, que faz um pré-natal adequado, que faz um acompanhamento adequado, sim, essa paciente, possivelmente, a probabilidade da criança ter HIV é menor de 2,5%. E se não tratar, está acima de 25%. No esquema, a gente vai ver como é que se trata. Então, além disso, o diagnóstico, eu devo fazer, sim, realização de testes sorológicos para pessoas com comportamento de risco, né? Nas mulheres grávidas, em consultas de pré-natal, pelo risco de transmissão vertical, né? Mãe e filho. E pela soroprevalência da infecção pelo bebê na gestação. Então, é primordial, no pré-natal adequado, exames para detecção HIV, acompanhamento pré-pós-teste. Por quê? Porque quando eu começo a tratar essa paciente, ela poderá ter alguns efeitos colaterais com o meu medicamento. Então, eu vou ter que fazer um hemograma seriado, provas de função hepática, para saber como é que essa paciente está evoluindo. Fazer meu prontuário, né? Colocar lá. E aí, a doença, como as outras TST ou ISTs, são de notificação compulsória, então, serão notificadas. A gente vai colocar, se a paciente, por acaso, nunca aconteceu comigo, né? Se ela resolver recusar o teste, a gente vai colocar que não se recusou, né? Peno, né? Mas quanto precoce, melhora a qualidade de vida. E a gente também tem que dosar o CD4 e a carga viral. Então, o CD4 normal, para uma pessoa normal como a gente, varia entre 800 cópias por mínimo cúbico de sangue a 1.200 cópias por mínimo cúbico de sangue. Então, se eu tiver uma carga viral, se eu tiver em fósseis de 4, entre 800 e 1.200, eu estou bem. Agora, se eu tiver 500, CD4, está acontecendo alguma coisa. O HIV até destruiu meus impostos. E se eu tiver menor que 200, com certeza, eu terei infecções oportunistas, como o citomegalovírus, toxoplasmose, tuberculose, a gente vai ver o tipo de tuberculose, durante o decorrer, a principal tipo de tuberculose, é a mais comum, o paciente portador de HIV, infecções por penumociste carinho, ou penumociste de uverice, que é mais comum em criança, criptosporídeum, que é um protozoário que causa diarreia e infecção em pacientes com um mundo deprimido, e muito competente, então, o protozoário encontrado nos fesos, com o paciente, então, e além de infecções fúngicas, que poderão acontecer, herpes zóster, manifestações graves, como o cerco de capozia, ou capozia, o cerco de capozia, enfim, tem sim que se reguardar o sigilo profissional nosso, quando vocês, ou nós, nos formamos, vocês, em breve, serão doutores, eu já os considero doutores, porque todos estão aptos, eu lembro que no dia da aula, que eu dei, estou refazendo, porque eu perdi aqui, não me disse para vocês, eu fiz um caso clínico, e todos, ou a grande maioria, que respondeu, se respondeu adequadamente, após a aula, então, estão todos preparados, são doutores, não são especialistas, ginecologias, de bicicleta, mas são capacitados, para fazer diagnóstico, e tratar, e responder, diante de um quadro clínico, agora é lógico, se você não tiver condições, de tratar, se você achar incapacitado, um efeito de argumento, com um amigo, com um colega, eu lembro que quando eu tinha, cinco anos de formado, foi em 2000, eu fui em 98, 2003, 2004, eu achava que era o caso, eu sabia, muito de medicina, tem cinco anos de formado, eu fazia, clínica física, como vocês sabem, eu confia anestesia, não sei o que estou falando aqui, no Lourenço Jorge, na Barra da Terrupa, quase acabei o curso, fiz um, iniciei ortopedia, fiz seis meses, briguei com o chefe, quando eu briguei com o chefe, de anestesia, eu sou de paz, vocês não conhecem, e acabei fazendo G.O. em outro serviço, aí, eu não menciono, todo mundo sabe também, e aí, depois, um certo tempo, eu achava que eu sabia, comecei a trabalhar, até chegou um cara, com a demogulha de pulmão, me deu um trabalho danado, uma família segura de sentar, porque eu não tinha muito recurso no hospital que eu estava, e das medicações empregadas, enfim, eu consegui salvar este. E aí, mas houve outros, outros pacientes, com a demogulha de pulmão, nesse mesmo serviço, que chegaram muito grave, teve um que veio na carroceria de um caminhão, o cara viajou durante seis horas na carroceria de um caminhão, numa fazenda, indo para outra, e chegou na cidade que eu trabalhava. cheio de cogumelha de pulmão, não havia mais o que fazer, enfim, eu fiz toda a medicação, cumpri todo o protocólio, agora eu aprendi na clínica médica, mas infelizmente, eu não consegui salvar, o saldo não é salvar, eu não soube isso, né? Eu não consegui resolver o problema deste paciente. Então, eu acabei perdendo um paciente, fiz o demogulha de pulmão, entre os vários que eu tive, eu consegui resolver. Mas o nosso caso aqui, é HIV. Então, quando a gente tem, por exemplo, um teste rápido positivo, eu peço um ELISA, né? Um remissão e um psicológico, pode dar falso positivo, pode dar na janela imunológica, como eu falei, de quatro, seis semanas. Em paciente, demora até seis meses a positivar o sangue no exame. E, depois, eu tenho que confirmar por meio de um outro teste, né? Que é o chamado Westenbote, ou de imunofluorescência indireta. Westenbote for positivo, é lógico que a gente vai tratar. Se ele der indeterminado, nós pedimos para repetir em quatro a seis semanas. Esses testes rápidos são baseados na detecção do que? O anti-HIV, produzir um anti-anticorpo, e aí nós vamos adotar a profilaxia mais adequada. Mas, se for ter condições, deve sim fazer uma genotipagem para que, se o meu microfone está aberto, não sei se está funcionando, eu não sei vestir direito nesse programa ainda, por incrível que pareça, né? Deve fazer uma genotipagem para a gente saber qual o melhor medicamento que a gente vai usar. No caso da gestante, quando atendido em trabalho de parto, sem pré-natal, por exemplo, ou com resultado indisponível, a gente faz um teste rápido único, quando a gente interna a paciente. Mas o ideal, como eu disse para vocês, é fazer três exames. Mas o que você faz na internação? Eu quero, eu viso, reduzir a transmissão vertical diante de um resultado positivo, se eu estou adiantando em trabalho de parto, eu vou entrar com a AZT. E a dose de AZT é 2mg por quilo, na primeira hora, na segunda, eu reduzo com 1mg por quilo, na terceira hora, eu já terei índice suficiente de AZT na corrente sanguínea, para minimizar ou tentar diminuir a transmissão vertical mesmo que ela não tenha sido tratada. Ou se ela tenha tratado, independente do esquema terapêutico que ela tenha feito, eu uso, sim, AZT. Dependendo da carga viral, a gente pode usar nevirapina, que a gente vai ver, se é usado na criança, posteriormente, a gente usa AZT xarope, 2mg por quilo após o parto e depois, se a carga viral da paciente for acima de 1.000 cópias, por exemplo, 4.000 cópias, sei lá, 3.000 cópias, se você der 4 abaixo de 500, possivelmente, tem risco, sim, de contaminação da criança. A gente associa a nevirapina, mas quem faz isso não são os nomes, é a pediatria, né? Ou eles têm as doses todas lá. Então, o risco principal é evitar a transmissão vertical, por isso dá do uso de AZT xarope, que nem a gente fazer os testes. Se ela tiver, sim, igual falei pra vocês, uma carga viral muito baixa, uma carga viral elevada e um, desculpa, uma carga viral elevada e uma depressão imunológica acentuada, em consequência do ataque do vírus aos linfócitos, principalmente dos CD4. O vírus, HIV, ele tem entropismo pelo linfócio T auxiliar e pelo CD4, células da glia, principalmente, macrófagos. Então, ele vai destruir essa célula. E a gente sabe que pode, sim, ter grandes complicações, como, por exemplo, maior incidência de abortamento exportando a paciente portadora de HIV, maior incidência de prematuridade, maior incidência de aminorex prematura, maior incidência de crescimento de indotrinos retardados, maior incidência de aborto, ele é abortamento, né? Então, é abortamento espontâneo, abortamento, aborto é definido como esvaziamento da cavidade uterina, boa perda fetal com feto pesando menos que 500 gramas, ou 20, como diz a literatura e alguns livros, até 20 todas as semanas. Então, isso é a definição de abortamento. Mas, trabalho de parte prematura não é após as 20 semanas, então, prematuridade. for incidência de ruptura prematura de membranas em consequência da carga dos vírus que passam pela placenta infando o líquido do miniótico e essa miniótico madura é a favor de risco a partir de 4 horas para a infecção fetal, pode complicar a vez do feto. O feto por sofrimento fetal pode ter liberação de mecônica, que fica meia sucesso, ele faz uma taquicardia compensatória para o sofrimento, depois, em consequência da própria miniótico, e por compressão de cordão pode ter uma asfixia, hipoxia fetal e a óbito. Em caso de episiotomias, em caso de cesareana, maior risco de infecção corporal pela imunodepressão do paciente e se ela tiver um quadro clínico acentuado o seu comprometimento imunológico, se ela tiver comprometido imunologicamente, se ela não tratou, se ela vai ter uma depressão, uma deleção, uma diminuição no CD4 e vai ter muito vírus. Se eu tenho vírus, muitos vírus na corrente sanguínea, uma carga viral alta, eu estou destruindo meus linfócitos, meus linfócitos estão morrendo e o vírus está replicando. Então, eu vou ter uma imunodepressão e com essa imunodepressão pode levar, segundo alguns autores, com embriopatia aidética. Então, se a paciente estiver muito deprimida, em estado grave, quem vai sofrer, além da própria paciente, com infecções oportunistas, que a gente já citou, quais são os principais, é o feto. Então, na verdade, esses pacientes devem ser acompanhados durante o pré-natal. O pré-natal deve ser diferenciado. Caso você não tenha um infectologista, você mesmo terá que fazer, dependendo da situação, em algumas regiões do país, em regiões, vocês estão sendo preparados, de acordo com os nossos pate-papos, de acordo com as nossas aulas, as nossas apresentações de enfermaria, nossos ambulatórios, nosso centro de estudos, apresentação de casos clínicos, discussão sobre alguns pontuários, eles estão sendo preparados para ser ginególogos, e não especialistas, em ginecologia e por serviço, e nem infectologia, lógico, alguns de vocês se prepararão, poderão fazer sim, infectologia, são bem capacitados para isso. Mas a gente sabe que precisa, assim, de um obstetra, de um infectologista, caso tenha, vocês vão ver o esquema qual é, é que vocês vão tratar esse possível de uma genotipagem. Ele é auxiliar de enfermagem, depende bastante, desde faxineiro, que cuida, não é porque ele é faxineiro, porque ele teve menos oportunidade de estudar, porque ele leu menos, ou por as condições sociais que o nosso país não ter oferecido, ele deveria ser médico, e por acaso, ele se tornou uma pessoa da limpeza, nós dependemos sim dele, se não limpar o nosso centro de cirurgia quando a gente operar, o negócio é fazer, depois que a gente sai da sala lá, que a gente usa, cai sangue, cai líquido, cai material sujo, nós sujamos, às vezes, nós não, as roupas acabam se sujando, então, a gente depende de todos, num contexto geral, desde o atendente até a pessoa mais humilde que trabalha com a gente. O que a gente estudou, o que a gente conseguiu ser médico, nós somos o melhor, não somos o melhor que ninguém, nós somos seres humanos, carne, ou se sangue, mas algumas outras coisas, algumas vaidades, que hoje em dia, eu acho que deve cair por terra e deve ser desconsiderada com essas vaidades, ninguém é melhor que ninguém. Além disso, a gente depende do pessoal da enfermagem, como eu disse, de psicólogo, de nutricionista, de assistente social para essa paciente, por acaso, se tiver alguma coisa, né, e para o Natal, eu dependo da adesão da paciente ao tratamento, ela tem que usar o medicamento que eu vou passar, se ela for portadora de AVV, ou o meu infectologista, meu amigo, para qual eu vou encaminhar, vai orientá-la, né, e o objetivo principal é o melhor saúde, para quem? Para a mãe, primeiro, a gente sempre preserva a matriz, não quero com a gestante minha que eu atendi, e o gestante minha é porque eu faço o pré-natal e hoje, se eu considerar que eu atendo um aluno, como vocês, eu atendi a 15, às vezes 20, às vezes 10, eu estava atendendo 30, umas 3, 4 semanas atrás, só num dia, no serviço, e um outro serviço onde eu trabalho eu atendo mais 40 por semana, então, no mês, você faz a conta, você faz 200 gestantes por mês, mais ou menos. Eu não quero que uma paciente que tenha, por exemplo, um diagnóstico, né, de HIV, tenha uma saúde pior do que as demais, então, eu quero que ela sobreviva e que seu feto não tenha, ou que não tenha, não haja transmissão vertical. Então, o objetivo primordial nesse teste pré-natal é a manutenção da vida da mãe, né, e melhor condição de vida possível para ela e reduzir a taxa de transmissão vertical. Esse é o nosso objetivo, por isso que a gente faz pré-natal, a gente acompanha. E, como vocês me ouviram, a gente já falou, consulta mensal até 32 semanas, embora alguns livros digam que mensal até 28 semanas, quinzenais entre 32 e 36 semanas e semanais depois de 36 até o nascimento. E deve ser adequado ou agilizado, né, se houver alguma intercorrência, lógico, ouvir sua paciente antes de mês, pode ser semanal, pode ser quinzenais, vai adequar de acordo com a necessidade de cada paciente. Se possível, eu vou sim encaminhar ela para uma avaliação clínica do ministro de Tecnologia, que vai me dar, com certeza, um estagiamento clínico e imunológico, a manutenção e a alteração, talvez, da conduta terapêutica profilática para condições oportunistas que podem ocorrer. E, além disso, eu devo fazer, sim, profilaxia, caso ela não tenha, por exemplo, hipopatite B para a disteria, tetano e hiperdúcia celular, que é feita a partir da 27ª semana e duas doses de difiteria e tetano, no caso, eu não haja, feita. Então, a gente faz hepatite B, DTPA a partir da 27ª semana e duas DT a partir da 20ª semana pode ser feita. As infecções oportunistas geralmente acontecem quando a paciente tem um CD4 menor que 200 cópias, por menino poupir sangue, 800 células para menino poupir sangue. Então, uma alergia. Eu testei para a covid e deu negativo, tá, gente? Então, as infecções, eu curto nisso, quando eu tenho um CD4, eu tenho, sim, pneumociste carinho, quando eu tenho um CD4 abaixo, de menor de 200 cópias, eu preciso fazer uma profilaxia, embora seja uma conduta de risco, porque ele não é indicado para gestante, por exemplo, Bactrin, que é indicado para tratamento de pneumociste carinho, é supametroctazol contra metropima. O Bactrin comum é um comprimido de 8 em 8 horas por 3 semanas. O Bactrin F é de 12 em 12 horas, embora alguns falam que é um comprimido por dia durante 3 semanas. E se eu tiver uma carga viral, aí caiu, piorou, de 200, por exemplo, a 100, ela vai ter maior tendência a ter sim infecção por toxoplasma agôndica, a gente falou sobre toxoplasma agôndica no ano passado. Então, ela vai ter um CD4, por exemplo, abaixo de 100, 150 células por mínimo de sangue, ou eu tenho que fazer também uma profilaxia com sulfamento oxazóide e metropima no esquema dito anteriormente. Então, acompanhando o Bisteto, visa ser cuidadoso. Eu tenho que atender recebido ao risco, sobretudo, estar de clima mais avançada a doença e vamos proteger esse ciclo gravídico e corporal e especialmente prevenir a prematuridade. A menina um rex prematuro, como eu já disse logo no início, 14, bolsa rosa, já tem grandes chances de infecção pelo HIV e o crescimento ele está alterindo recente por lesão na própria placenta, no vínter terceiro placentar, placenta envelhece antes da hora e aí eu terei sim um sofrimento fetal e uma prematuridade com ciúr ou pig e além disso uma oligodraminia que eu vou levar a compreensão de cordão, asfixia fetal e hipoxia fetal e óbito em tropeir ou morte. No início da gestação, aborto até 20 semanas, depois da morte. Então, eu vou fazer de que maneira? Vou fazer o meu ultrassom de primeiro trimestre, que é aquele que vocês lembram, que a gente faz entre 11 e 14 semanas para avaliar transducência local, os nasal, o treinoso e se quiser um ângulo frontomaxilar. O pessoal da ultrassomografia faz muito bem isso para a gente. Feto que tem buclasia nasal é feto portador de alguma anomalia, principalmente Down. Feto que tem alteração do treinoso é uma formação cardíaca. E feto que tem uma transducência local maior que 2,5, é um feto mal formado ou com grande probabilidade de hidropsia fetal ou um groma ou outra alteração ou hidrocefalismo. Então, esse feto tem que ser acompanhado através de ultrassomografia. A gente faz dobro, mas o dobro tem uma validade mais para o final da gestação. Vamos tratar as intercorrências ginecológicas que poderão acontecer com essa gestante durante o período de gestação, principalmente candidíase ou algum baixíssimo que poderão acontecer com essa gestação imunodepressão. Até mesmo infecção por HPV caso age, a gente vai ter que tratar. Fazer exame especular preventivo se necessário um exame com a coposcopia para avaliar. Além do pré-natal de baixo risco os exames que a gente pede na avaliação de maneira geral. A gente pede sim para avaliar a carga viral um exame imunológico para usar CD4. Eu não falei para vocês na aula, mas também a gente dose CD8. Não é que é menos importante. É ideal que se dose CD8 para você saber como é que está, mas o principal CD4. Avaliar a função renal desse paciente no vaso de urea e creatinina. Avaliar as enzimas hepáticas, principalmente, dependendo da medicação que ela estiver usando, alguns medicamentos são hepatotóxicos, alguns antirredos virais. Então a gente avalia a função, além de ser nefrotóxicos. O 3TC, principalmente, pode levar a síndrome de Fancone, que é insuficiência renal aguda, como a gente vai ver para frente. E então a gente pede sim exames laboratoriais durante o pré-natal, a gente vai acompanhar essa paciente, para que ela não escunda, que ela sobreviva e tenha um filho de saudade. A minha cirurgia de patóxicos com gasmose na primeira consulta, repetir-se com a 98ª semana. O BELO não faz mais parte do calendário do Ministério da Saúde nem citomegalovírus. Podemos sim pedir psorologia para herpes 1 e 2, porque o paciente é suscetível a herpes. A psorologia é sua hepatite A, B e C. Se for necessário, o VDRL a gente pede, mas psorologia para nem sério, psorologia com a clamismo, exame para detectar, por exemplo, a microplasma e hemograma, que podem, por exemplo, o AGT, ele causa anemia hemolítica e diminuição de neutrófilos, então ele tem uma queda de hematóxia, hemoglobina, e além disso, ele pode causar neutropenia, então ele tem diminuição de grão branco, mas é de neutrófilos. Então, o AGT pode causar, além da lipodistrofia, que ele pode causar, então o paciente perde gordura. Capelo meio amarelado, eu tive uma paciente com amarela, mas foi equitério que emagreceu e teve uma lipodistrofia. Não acredito que seja o ruim da história, esse tempo foi introduzido em 1986, a gente vai ver quando foi introduzido no decorrer da aula. Eu fiz um resumbalo aí do que eu falei para vocês daquele dia, está na literatura médica, vocês poderão ver tudo o que a gente está falando, e, enfim, a gente tem que fazer nossa parte, a carga viral após o tratado tem paciente que tem carga viral indetectável, isso é adequado ao normal, então tem uma boa sobrevida após o tratamento e tem o seu filho saudável. Então, o risco de transmissão vertical depende do que? De oferecer uma assistência prenatal adequada, propiciando melhor da condição clínica sobre a lógica materna. Usar, sim, uma terapia antirretroviral reduzindo o máximo a carga viral. Como eu disse para vocês, em alguns casos que essa carga viral chega a desaparecer, não tem carga viral. O vírus está quietinho lá, se tiver, ela tem, vai ver, tem. Tomando medicamento, o vírus não vai se replicar e o meu linfócito é adequado para estar normal. de uma maneira geral evitar nesse tipo de paciente se eu tiver que fazer em alguma dúvida, por exemplo, amniocentese, cordocentese, que são procedimentos invasivos. Estou fazendo, por exemplo, um resumo das aulas que eu dei para vocês esse ano passado. A amniocentese, a gente faz repunção do líquido amniótico a partir da 16ª semana dirigido por outra ação para estudos histológicos, genéticos, então a gente evita. Cordocentese, idem, pode ser feita a partir da 20ª semana. Eu vou impedir também comportamentos que travem risco de novas infecções para esse paciente. Por exemplo, durante ela que se use, por exemplo, preservativo, pode ter algumas outras DST ou IST, doença sexualmente transmissível. Cuidar com parceiros, uso de drogas endovenosas e lícitas, evitar tabagismo, alcoolismo e melhorar a sua nutrição. Então, Camilo, caso eu não saiba, eu não tenha noção sobre a nutrição desse paciente, encaminhá-la para uma nutrologista que sempre vai estar pronta para orientar a gente. Então, o esquema de tratamento depende, sim, sempre da carga viral, do CD4 e da genotipagem. Mas existem algumas drogas que não devem ser usadas na gravidez, né? Então, a gente vai esclarecer sobre os riscos para essa paciente, que às vezes depende, sim, da adequação dela ao tratamento, né? E o benefício binômico, quem é o binômio? É a mãe e o feto. Eu quero salvar a mãe, mas eu quero o feto também saudável. Então, tem que, sim, ter o tratamento adequado. Geralmente, a gente inicia no primeiro trimestre após o diagnóstico. Existem vários medicamentos que podem ser usados. Alguns casos se usa AZT, Biovira e Caleta, mas existem outros esquema de terapêutas. A gente vai ver que é o mais usado aí. Por exemplo, 3TC. O Abacavir, ele é uma droga que, se o paciente tiver mantido isto com compatibilidade, por exemplo, o 57-01 positivo, que pode ser usado na gestação, ele não é teratogênico, mas ela pode desenvolver este ronso. Então, nós não usamos Abacavir. Então, eu peço esse antigo de escuro da Estocolm. Não, HLA. HLA B5701. Por positivo, eu não vou usar. E, então, deve ser vital Abacavir na gravidez e o DDC, Lefonvirense, o Della viridina, Indanavir. Então, a gente usa. É uso, a gente evita. E o Aprenavir. Eu nem falei nada para vocês aqui de ele. nem o Lopinavir. Deve ser usado e evitado pelo risco de teatogenicidade, que pode acontecer. E quanto ao parto, não existe um consenso em relação ao melhor vir do parto para gestante HIV. Então, a gente tem que considerar fator de risco de contaminação do conceito, morbidade materna, por exemplo, perpério, geralmente natureza infecciosa, como infecção de parede, de cicatriz cirúrgica, por exemplo, no caso de cesariana. evita esse parto instrumentado. Evita o que? Fazer epigodomia. Alguns estudos mostram que a taxa de transmissão vertical em relação ao parto vaginal, parte cesárea, parte cesárea é melhor em relação ao parto vaginal para gestante portador de HIV. então a conduta seria oferecer cesárea letiva com 38 semanas para o paciente. Então, mas a gente tem que conversar com o paciente, vai depender assim da carga viral, se a carga viral foi indetectável, isso é adequatível, é normal, e ela chegar em trabalho de parto, nós vamos fazer independente do esquema terapêutico, fazer venoso, infusão venoso para ela, vocês vão ver o esquema para frente. Ela poderá ter sim parte normal, e nesse caso, se ela for decidir, e tomar cuidado, a gente tem que se proteger também, porque nós somos suscetíveis à contaminação, então cuidado para não ser feito com agulhas, com bisturi, ou com o próprio sangue da paciente, usar o vental, usar o material IPI adequado, equipamento de segurança adequado, para que nós também não estejamos contaminados. Na verdade, o esquema quando a gente interna a paciente, a gente vai ter 2mg de quilo na primeira hora, se for no trabalho de parto ou o seu excesariano, seguido de 1mg de quilo na primeira hora, na segunda hora, então se ela precisar de 80kg, eu vou dar de 160mg na primeira hora. Aí eu faço o meu cálculo de um incêndio de glicosado ou fisiológico, mas não é incêndio de glicosado, e 2mg de quilo, depois eu mudo para 1mg de quilo na segunda e na terceira, então na terceira hora eu tenho um índice suficiente, uma concentração adequada na corrente sanguínea, um índice terapêutico bom, para que eu possa manipular esse paciente e fazer a cesareana nesse momento, evitando assim o risco de contaminação fetal, transmissão vertical. E recomendo assim, o parte chamado impelicado, se possível, na cesareana, na qual a gente retira o feto dentro da bolsa, sem que haja contato, e campear imediatamente, cordão, umbilical, lavar essa criança em água corrente, conduta diferente do procedimento normal que a gente faz com o paciente no HIV, aspirar delicadamente para não introduzir aquelas seleções na narina e na boca, na boca e na narina da criança, e evitar nos casos de trabalho de parte que o paciente chega, por exemplo, evitar trabalho de parte prolongada, impedir mais de 4 horas de bolsa rota, que já vai ter infecção por 18 horas, com certeza tem infecção. E evitar procedimentos invasivos, como escape fetal, mutabilização interna, parte traumática, não digo que força de traumática, mas evitar uso de forças que pode levar essa cola, pode ter sangramento e evitar o parte instrumentado, por exemplo, com episiotomia que vai ter sangue que vai contaminar esse feto. Adotar uma técnica de cesarena após conversar com a paciente e fazer o parte programado com 38 semanas sem a ruptura da bolsa ou o parte chamado empelicado. Evitar o aleitamento materno, transmissão vertical, segundo a literatura, pode variar de 10, 14, alguns autores falam 29% na amamentação, no caso agudo ou inicial. Então, tem risco pela presença de fissura, pela virimia materna, pelo estado clínico avançado da doença, então orienta-se não a amamentar. Então, a gente, existe esquemas de leite, banco de leite, de complemento terapêutico, então, evitar a amamentação, a gente faz sim na ligadura do cordão também, para que não haja infecção da paciente, porque a gente quer evitar, faz antibiótico, por exemplo, cepasolina 2M na ligadura do cordão, depois mantém, por cepasolina, 1 grama de 8 em 8, de 8 em 8 horas. E enfaixar a mão, a gente já faz sim, colocar a combina gelada para inimir a lactação e usar um dos Tinex, que é a carbebolina de 6mg para a combina durante 4 semanas ou 6 semanas. Ou ainda, tem um outro que é um pouquinho mais barato que é o Parlodel, tem Parlodel de 2,5mg, 2,5mg, e pode ser usado duas vezes ao dia por 10, 14 dias, repetido de acordo com a necessidade. É um potente inibidor da liberação de prolactina pela adenipose. O doce Tinex pode ser usado, na verdade, em livro que se fala que pode usar uma vez por dia, mas a gente orienta a usar uma vez por semana e que é um bom resultado. Enfatizar sempre nos pacientes o planejamento familiar, lógico, a gente tem que responder, não, respeitar as leis vigentes, no caso de laqueador do barato, tem que ter, sim, o consentimento da paciente e evitar, né, o possível gravidez para que não haja transmissão vertical dessa paciente. Eu estou vendo aqui meu nome, meu coiso, está esquisito. Ah, está aqui. Desligado. Bom, gente, eu já falei um resumão de tudo, né, do que a gente falou durante a semana, até o topoplasma óle, das outras coisas, mais uma vez, vamos dar sequência aos nossos slides. Então, o que é a AIDS, ou síndrome imunodeficiência adquirida, o topoplasma? Uma síndrome caracterizada por um conjunto de infecções devido à queda da imunidade, ocasionamente, por quê? Porque eu tenho vírus na corrente sanguínea, e se esse vírus na corrente sanguínea, eles vão destruir meus linfócitos, e com isso vou ter uma carga geral alta, se eu tenho vírus na corrente sanguínea, ele está replicando no meu linfócito, eu terei sim uma queda de linfócito, principalmente o CD4 e CD8. Então, um tipo principal de linfócito, o sangue, o linfócito T, e o CD4. Então, eu tenho que ver a relação CD4 e CD8 também. Essa redução se deve à destruição dos linfócitos auxiliares pelos vírus HIV, ele precisa desse linfócito, por quê? Para se multiplicar, ele invade a célula, e com isso ele destrói o linfócito, ele engana o linfócito, ele replica esse RNA, através da transcriptase reversa, convertendo em DNA, e com isso liberando novos vírus na corrente sanguínea através de uma quebra de uma quadrilha polipetídica, e a gente vai ver qual o mecanismo principal de ação disso. A gente vai começar como eu sou o começo disso. Então, de onde surgiu? O vírus surgiu, segundo fontes, existem várias teorias, teoria da mutação, teoria da conspiração, teoria, são quatro ou cinco teorias, eu não esqueci, mas a principal é que ele quebrou a barreira entre o animal e o homem. Diz que ele existia na África, o pessoal que caçava macaco, se alimentava de carne de macaco, se feria com as facas, o material usado para caça, e o macaco símico, o macaco verde africano, que era o portador principal do vírus. Em alguns rituais xamânicos, eles usavam sangue de macaco, e aí o vírus passou a contaminar o homem a partir daí, mas hoje foi de segundo, foi a partir de símios, na África. Então, mas quais são os sintomas, então? Ah, e o primeiro paciente, marcou um, foi um paciente que veio, era um comissário de bordo, que veio, que fazia, né, viagens, teve relações lá com diversos tipos de pessoas, e acabou trazendo a doença, e trazendo a doença para o ocidente. O comissário de bordo, então, trouxe para o ocidente essa doença, o paciente 1. os sintomas iniciaram em 79, 80, 81, 83, a gente vai citar mais para frente aí, e quem descobriu, e como é que iniciou o tratamento. Então, na fase 1, eu tenho infecção aguda, é um período de incubação, que vale de 4 a 6 semanas. Então, eu tenho disposição do vírus até o surgimento dos primeiros sintomas. Eu falei 4, de 3 a 6 semanas, no meu slide aí. Então, o vírus leva de 30 a 60 dias, após a infecção, vamos dizer, anticorpo anti-HIV, porque por isso que às vezes a pessoa tem contato com o HIV, algum portador, e faz o exame, e pode dar na janela imunológica. E alguns relatos dizem que pode demorar 6 meses a janela imunológica. Então, não vai dar positivo, né? Então, tem que estar testando o paciente a cada 30, 60 dias, 4, 6 semanas, ou 6 semanas, ou 30, ou 60 dias, para 5. ter um diagnóstico definitivo, caso haja necessidade. Então, os sintomas passam despertabidos, na maioria das vezes, um resfriado, uma febre, um mal-estar. Então, a pessoa não se preocupa muito, porque acha que não é nada, né? Uma gripe. E quem é o vírus? O que é? O vírus é uma deficiência humana, um retrovírus, é um RNA. Ele é, o que ele faz? Através de uma enzima, chamada trans, por causa do reverso, ele converte RNA em DNA e pertence à família lente viridae. Existem duas espécies no mundo, disseminadas hoje. 99% da população contaminada é contaminada pelo HIV-1, que é disseminado mundialmente. O HIV-2, ele tem vários subgrupos, entre o M e o N e o, subtipos, né? E o HIV-2, ele é mais comum no norte da África e no norte da Europa. O HIV-1 não, é difundido mundialmente. Como eu já havia dito no início, falando que ele é a Zumballa que eu estava falando de vocês, ele tem entropismo, sim, pelo linfócito CD4, principalmente, o CD8, e linfócito é auxiliar macrófagos e células da glia. Antigamente, o vírus se tornou inteligente, porque quando surgia a doença, as pessoas morriam rápido, mas ele se tornou mais, ele é mutante. Então, ele tem de 10 a 10 vírus por dia, por isso que se torna, tem uma elevada taxa de mutação, por isso que se torna difícil conseguir uma vacina para ele. Então, por exemplo, se eu sou um, não precisa exagerar, um vírus, eu estou no organismo de uma paciente parasitando esse paciente, se eu matar o paciente, eu vou morrer com o paciente. Então, o vírus se torna um especialista em conviver com o paciente. Então, ele mata menos além dos tratamentos que já hoje existem. Então, é um vírus inteligente. E ele tem enzimas importantes, como a transcritase reversa, a integrase, a ribonucleada, todas têm uma função dentro da célula. A protease, ela tem um peso molecular de 120 daltons, por isso que ela chama GP-1P20, e a GP-41 são proteínas do envelope. Então, é uma membrana glicoproteica formada por glicoproteínas, então, lipoproteica, libesteto, formado por lipídio e proteína. O GP-120 e o GP-41, ao qual vão se aderir ao linfóscoprote pelos seus receptores específicos. É o CCR5 e o CXR4, que é a GP-41. Ela vai aderir primeiro, depois ela vai integrar ao genoma da célula e pela transcritase reversa ela vai converter RNA em DNA. Então, ele tem uma taxa muito grande de mutação, por isso a dificuldade de se conseguir um tratamento adequado. No mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, ou Naitis, em 2015, existiam 37 milhões de pessoas diagnosticadas, principalmente na época subsaariana, maior incidência de 25 milhões, 800 mil, como você pode ver aí. No Pacífico, na Ásia, em torno de 5 milhões. Na Europa Central, o Norte da América, 2 milhões e 400, na América Latina, 1 milhão e 700 mil. Lembrar que no Brasil, segundo fontes literárias, existem 800 mil pessoas contaminadas e notificadas, mais ou menos, existia em 2015, não tenho certeza, mas hoje deve chegar por volta de 1 milhão, sendo que 150 mil são subdiagnosticados, hoje ainda não tem diagnóstico. Diagnóstico de pessoas com HIV realizado em torno de notificações compulsórias de 35, 25, 40 mil pessoas por ano, dependendo do tipo de notificação que é realizada e do exame, da necessidade de ser feito e quando procura esse tratamento, aí vai fazer o diagnóstico. Mas existe, segundo fontes literárias, 150 mil vivendo, sem saber que está com problema. Então, é importante sempre procurar um atendimento médico, um atendimento básico, que qualquer modo fazer um exame vai resolver. na Ásia Central é 1 milhão e 500 mil e na Norte da África e Caribe, 520 mil, segundo essa fonte aí de 2015. Então, é lembrar que a literatura nossa é de revista científica, é do Ministério da Saúde e é do professor Dr. Jorge Rezende, como vocês vão ver no final, eu deixei até a capa do livro de onde eu li sobre o assunto, para poder montar ou falar sobre esse assunto, os arquivos que a gente está falando. Então, segundo a literatura, surgiu no conto, os Ares, como o Belva, existiam lá, soros, desde 1976, positivos, com vírus isolados, segundo essa fonte literária. E soros armazenados desde 1959, com o primeiro vírus humano. Então, 22 anos dos primeiros casos descritos. se você somar 22 com 59, foi em 1979 que surgiram os primeiros pacientes portadores ou com sintomas de infecções oportunistas, morrendo aí de infecção oportunista. lembrar aqui, nos países de América Latina, o HIV é chamado, exceto o Brasil, de SIDA, SIDA e Mundoficiência de Inquirida. A SIDA é essa, no Brasil é HIV. Então, onde fala latim, é SIDA, no Brasil é HIV, segundo fonte literária. no Brasil é HIV, e nos outros países de América Latina, é SIDA, SIDA e Mundoficiência de Inquirida. Então, um histórico aí, segundo a literatura, em 1982, mas a gente relata desde 1979, foi relatado casos de crianças pós-santosão sanguínea, hemofílio, heterossexual, usuário de drogas, com grande insistência de sarcoma de capose, de nociza de carina e de nociza de verice, principalmente em crianças. Desses 500 casos relatados, 41 foram a óbito. E o agente foi denominado um agente linfotrópico, que tinha entropismo, agente causador, ele tinha entropismo pelo linfócito. O que as pessoas tinham? Se eu tenho muito vírus na corrente sanguínea, eu tenho queda de linfócito, porque os vírus atacam o linfócito. Então, eu tenho uma carga viral elevadíssima, 2, 3, 4 mil cópias, por exemplo, e linfócito CD4, que deveria estar em torno de 800 a 1.200, vezes 900, mil cópias por milímetro de sangue. Esse linfócito vai estar abaixo de 500 cópias. Daí o paciente, sim, vai ter infecções comportamistas. Quem isolou o vírus daqui à frente, estava na ordem errada do slide, foi a equipe do Luc Montaigne, na França. Segundo essa fonte, ele relatou, isolou o vírus HIV de HIV, e os Estados Unidos declararam em 1983, três casos de pessoas com essa patologia, dos quais, na época, se relatava em 1283 óbvios. Mas, hoje, um outro americano, o Robert Grau, ele também, ele isolou o vírus, ele deu o nome de HIV, na mesma época, e na França foi chamado LAV, mas, o francês, segundo o Litter Fontes Interárias, foi o primeiro a descobrir a equipe do Montaigne. Então, LAV e HIV eram o mesmo vírus, LAV na França, no Estados Unidos, do HIV. Então, em 1983, ele foi associado aos casos de AIDS, segundo essa fonte, da Science. Então, o Montaigne isolou o vírus um pouquinho antes do Covered Down, né? Mas, os dois vírus eram o mesmo. O que era? um fisiociclotrófico que tinha atropismo pelo CD4. No Brasil, introdução de exames, né? Sorológico e enzimático, o primeiro teste surgiu em 1985, era o ELISA. Posteriormente, o exame confirmatório, para ter certeza, diagnóstica de HIV, o Essendote, aquilo que eu disse para vocês. Se der indeterminado, eu testo quatro a seis semanas depois, ou três a seis semanas depois. Enfim, eu vou testar o paciente até eu ter certeza de que ele não está doente ou que ele não contraiu a doença, para ter a melhor qualidade de vida, eu tenho que tratar esse paciente. Então, ele pode estar numa janela sorológica. Segundo a literatura, em alguns lugares, três a seis semanas, em outros quatro a seis semanas, em alguns locais, falo de seis meses. E existem relatos, né, de pessoas convivendo com a HIV sem necessitar nenhum sintoma durante vários anos. Não tem sintoma nenhum, você sabe porquê, o organismo se defende e é porque a pessoa sobrevive sem tratamento. Mas o ideal, sim, esse DR positivo, pode ser um falso positivo, pode, por algum motivo, pode ter acontecido. Então, testa com esse Essendote, para ver se é verdadeiro. Nesse mesmo ano, de 1985, se usou a primeira conferência internacional em Atlanta, 50 mil países relataram a doença. Em 1986, a conferência internacional foi realizada em Paris, com aprovação pela FDA no uso de ACT. Então, em 1986, surgiu o primeiro medicamento, o ACT. E a primeira pessoa famosa, assim, no meio artístico, de Hollywood, a morrer, segundo fontes literárias, segundo o que eu li, chamava-se Rock Woods, era um ator de Hollywood. Foi o primeiro e nós tivemos vários outros, né, no Brasil, também, também, artistas, que sucumbiram a essa doença, vários cantores famosos, que também foram a óbito, não convém, a gente não tem, como é que se diz, todo mundo sabe quem são, e a gente não tem autoridade, nem autorização para citar o nome dos preferidos artistas. Mas, nós sabemos que na nossa região tinha, não sei se é onde a gente trabalha, onde eu trabalho, família de um grande artista, muito conhecido no Brasil, e em 1990, infelizmente, ele acabou indo a óbito, com consequência dessa doença. E, enfim, a gente não tem autorização para dizer não, mas todos sabem, e eu não vou falar também. Então, a gente está aqui para explicar, falar sobre HIV em gestação, e um breve histórico de como surgiu o tratamento. Então, fluidos orgânicos que contém o HIV, sangue, sêmen, fluido vaginal, leite, líquido, cérebro espinhal ou céfalo arrequidiano, o próprio líquido sonemotosilagial e o líquido amniótico, também contém vírus. Às vezes, me falam, você está com um cheiro estranho esse líquido, eu não sinto mais cheiro, valeu do dia para vocês, operando, trabalhando, atendendo, eu não consigo sentir mais cheiro de líquido amniótico, o nariz, acho que você acostumou, não tem mais problema com isso, mas para quem, para quem entra com a primeira vez no centro cirúrgico, sabe, sim, qual é o cheiro de líquido, tem cheiro de água sanitária ou água de lavadeira, então, estou achando meio forte, e no início, eu também sentia esse cheiro, hoje não sinto mais, eu me habituei com ele. No estágio avançado, o que vai depender do meu prognóstico quando eu faço o exame? Dá uma contagem CD4, se eu tiver um CD4 entre 800 e 1224, está tranquilo, carga virar é o fator prognóstico, se eu tiver uma carga viral acima de mil copos, é um prognóstico ruim, se eu tiver uma carga viral indetectável, por exemplo, é bom, é um bom prognóstico, se eu tiver um CD4, por exemplo, ou menor, entre 800 e 1224, é um bom prognóstico, se eu tiver um CD4 abaixo de 200, por exemplo, 100, é um prognóstico ruim, o paciente vai estar suscetível, vai ter imunodeficiência grave, ele vai ter pneumonia por pneumonia, pneumonia por pneumonia, pneumonia de caríne, de verismo, bactéria ágil, bactéria de hiperclose, reativação de casos de herpes simples, toxoplasmose, estomeglovírus, criptococcus neofórmum, isósporabelli, que é um protozoário que causa diarreia, por exemplo, que é comum em pacientes a idética, então, se algum dia vocês verem isso, vocês vão ver, isósporabelli, é comum em código paciente, imundo, a idética, eu vou ver, vai ver, então, ele causa diarreia, é isósporabelli, tá? Guardar isso, que é importante, que eu já vi em prova, eu faço prova, que tem um certo tempo, né? Mas a gente lê de vez em quando, e sempre tem alguma coisa que é ligada a isso. Lembrar que, posteriormente, não sei como é, como vai ficar a situação, diante dos assuntos que nós temos falado, né? Nós teremos, sim, aulas em sala, aula em enfermaria, e nós iremos discutir novamente esse assunto, e vocês estudem, né? aproveitem o tempo em casa, usam as nossas aulas, como fonte, né? Literária, para pesquisar e para ler mais em outros artigos, revistas, livros, e a bibliografia está no final, como eu disse para vocês, e a gente vai discutir isso em sala de aula. Como eu disse, um bate-papo que nós estamos fazendo aqui, referente a uma aula que pode ver, sim, ser dada em sala de aula, que vai ser dada com termínio. Espero que isso acabe logo, nós estejamos juntos em breve, como eu sempre disse a vocês. Então, no estágio inicial, eu tenho uma queda do limpo, se adequado nessa fase, quando eu tenho menor que menos com o limpo público, sim, eu tenho candidíase, listeriose, e maior incidência de herpes ósseas. Essa pessoa aqui, ela foi uma pessoa muito importante para o banco de sangue, ele era um ativista, sociólogo brasileiro, e ele confirmou, né? O Herbert de Souza, conhecido como Betinho, ele e seu irmão, que era cartunista, o Enfio, acordador de HIV. Ele fundou uma associação brasileira chamada BIA, em 1986, uma associação interdisciplinar, que virou luta e referência no controle de banco de sangue, e também contra a discriminação de portadores de HIV. Então, as pessoas eram discriminadas nisso, por serem portadoras dessa patologia. Mas, ele era, sim, hemofílico, e ele fazia transfusão sanguínea, tinha que fazer diálise, e ele acabou contraindo a hepatite C. Então, ele fundou essa associação que controla banco de sangue, o risco de transmissão de uma doença por transfusão sanguínea, reduzida, graças ao controle dos bancos de sangue. Ele era um lutador, um ativista, e foi um grande brasileiro que lutou para que isso acontecesse. Felizmente, ele foi a óbito em 1997, em consequência de hepatite C, por exemplo, no filho, contraída durante uma transmissão sanguínea, uma grande perda do nosso país. Então, ele fundou a ação pela cidadania contra a fome e a miséria e pela vida sem ajuda de ninguém. Ele distribuiu alimentos para a população carente. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele tornou-se membro do Conselho de Comunicação de Comunidade Solidária que substituiu a Legião Brasileira, a LBA. Em 1997, em consequência da hepatite que ele adquiriu uma dissociação de sanguíneas, ele acabou indo a óbito. E ele deixou algumas frases que, embora já tenha 23 anos, não vai fazer 23 anos, ainda continua repercutindo em alguns locais e quando a gente lê, a gente vê a importância de algumas frases que ele diz. Como nós, não sei, mas nessa pandemia, nós já perdemos alguns conhecidos, amigos, médicos, eu mesmo perdi dois, médicos, amigo meu, amigos meus e mais alguns conhecidos como enfermeiros, que eu conheci, tive o que eu quero de conhecer, pessoas excelentes do meu convívio diário, o último tem um certo tempinho, uns 50, 60 dias, mas, toda vez que eu lembro eu fico meio assim, vocês desculpem, aí eu não vou ficar chorando, mas eu já florei. Não é feio falar isso. Mas o que ele diz? Somos, o que somos é um presente que a vida nos dá. O que nós seremos é um presente que daremos a vida. Faço o que é certo sempre. O futuro é um espelho do presente. Hoje, enquanto curava a cicatriz deixada pelos espinhos, lembrei-me que foi colhendo rosas que me feriam. O desenvolvimento humano só existirá que a sociedade civil afirmar cinco pontos fundamentais. Igualdade, tolerabilidade ou diversidade, participação, solidariedade e a liberdade. Então, gente, nós não somos, como eu disse no início, melhores que ninguém. É porque eu estou aqui falando com vocês, é porque eu dou aula, porque eu não sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada, eu não sou melhor que os outros. eu tive uma oportunidade de ser o professor como vocês têm de ser e terão, serão, né? Então, presta isso e em breve serão. Tantos profissionais, eu tenho certeza que Deus ajudará a nós todos a vencermos e passar por mais essa batalha. Mas são frases de uma pessoa que sucumbiu a uma doença como vários outros estão indo agora. E que eu acho que dentro em breve vai se resolver, a gente sempre fala isso e até quando vai? Eu não sei até quando vai, eu espero que em breve melhore, né? Mas vamos, o que me interessa, vamos falar sobre nossa aula aqui, diversidades à parte. Eu falei pra vocês anteriormente que no Brasil, sim, existiam 800 mil casos notificados, mas foi de 1980 até 2015 e que houve 300 mil óbitos. Então, dessas pessoas diagnosticadas em um período de 35 anos, 300 mil pessoas morreram na consequência do vírus. Hoje a gente sabe que morre de dengue, zika, chikungunya, febre amarela e essa porcaria que surgiu agora aí, né? Esse covid aí tá morrendo também. Então, porcaria é jeito de fazer, falar, né? A gente fica chateada falando desse texto. nesse vírus aí que tá matando também. E, desses 300 mil casos, 80% dos casos na região sudeste e sul. De 33 a 35, a surge, já dito pra vocês, notificados. Por ano, são notificados de 33 a 35 casos por ano. É a segunda causa de morte entre homens, jovens e a quarta causa entre mulheres. É a segunda causa em homens jovens. Se homem tem relação com homem, o sexo anal é menos receptivo, tem maior vascularização, tem maior contato com sangue e se ele for portador, tem maior probabilidade ou grande risco de, por exemplo, adquirir a patologia em torno de uma seis vezes de segunda causa e quarta de mulher. É oito vezes o homem em relação duas vezes a uma mulher adquirida por sexo vaginal. Então, o sexo anal transmite oito vezes mais, segundo a fonte, onde eu li, se não estiver enganado, tá? não tem nos slides não, mas eu li sobre isso. Tem como agulha de bisel, bisturia, do tipo de bisel, esse é pequeno. Isso transmite muito mais hepatite do que HIV por perfuração de agulha. Eu, por exemplo, me furei, me furaram a mão, né? A residente brigou comigo um dia que eu fui tomar a cirurgia dela, deve ter uns três anos, ela trabalha comigo hoje, um excelente profissional. Estava demorando muito e furei com a bistura, eu enfio a bistura e meu dedo cortou. Os exames da paciente não tinha nada. Testei a paciente, o paciente bem, vi os operatórios, testei depois, fiz alguns exames de exames no hospital, graças a Deus, não deu nada, mas a outra residente me furou o dedo também. Então, até um certo tempo, eu não me lembro nesses anos todos, eu furei o dedo duas vezes. Pode ter me furado mais algumas vezes, mas eu não me lembro. O que doeu mesmo foi duas vezes, uma com a bistura e uma agulha. Mas o importante é saber o tipo de agulha, o tipo de bisel, o grau de perfuração. Vai lá, lava a mão, se protege, sai aquele sangue no seu dedo que você aperta onde entrou a agulha. Lava com álcool, hidroxicloroquina, povidine, aquele germante amarelinho, que fugiu o nome agora, que a gente usa lá, cirurgia que não usa, mas povidine, ou povidine, ou outro. Então, a gente usa aquele negócio e lava a mão, álcool, enfim, sepsia, água oxigenada, que tira a mão. Lavado, sabão e acabou. Ninguém vai ter, contaminação, ou se tiver, é muito azar também. Existe a profilaxia pós-exposição que eu vou falar para vocês qual é, se a fase acontecer. Então, o mecânico de qual, eu falei para vocês, que o vírus entra na célula. Como é que ele tem, então? Ele é uma partícula formada por, ele é lipoproteico, com duas capas de proteína, o GP120, que é mais externo, e o GP41, que é mais interno. Então, são duas partículas de proteínas. E ele vai se aderir, sim, ao receptor CD4, que vai se aderir ao linfócito. Então, a partícula viral, uma vez na corrente sanguínea, ele vai invadir o CD4. Então, ele vai, o GP41, e o GP120, vão aderir a quem? A receptora de membrana, que é o CCR5, que é o CXCR4. Uma vez o vírus aderiu, ele vai se fundir, vai ter uma fusão do vírus com o linfócito. ele vai injetar seu material genético, onde? Dentro do linfócito. Então, após ele injetar esse material genético, esse RNA, ele vai se unir ao linfócito. E através de uma enzima chamada transcriptase reversa, como vocês já fizeram a foto aí, ele vai começar a converter RNA, incorporando seu genoma viral, ao DNA do linfócito. Então, ele vai fazer cópia do vírus, através da enzima transcriptase reversa. E é auxiliado ainda com um receptor de membrana, uma enzima chamada integrase, que vai entrar no interior da célula. E após ele entrou, integrou, ele vai fazer parte do DNA celular e vai começar a replicar. Integrou pela integrase, replicou pela transcriptase, vai transcrever RNA em DNA. E aí, ele tem uma enzima chamada protease, que vai fazer clivagem, quebra de proteínas. Se ele vai quebrar essa proteína, ele vai crivar várias proteínas. A enzima proteína vai fazer com que haja replicação viral. Se é uma replicação viral, vai ter vários vírus multiplicados dentro do linfócito. Então, vai surgir mais partículas virais, infectantes, na corrente sanguínea, pronta para destruir os outros linfócito. Por isso que ocorre uma queda na quantidade de linfócito na corrente sanguínea, porque ele destruiu o linfócito. E os medicamentos são baseados em quê? Inibidor de fusão, inibidor de transcrição, inibidor de transcriptase, inibidor de protease. Então, aqui só para mostrar como é que é. Inibidor do vírus, união do vírus no linfócito. Ele vai fundir aonde? Com a membrana da célula, principalmente pelas proteínas que ele tem, que é uma lipomembrana proteica, GP120 e GP41, e os reptores de membrana específicos, linfócito, CR5 e CX, CR4. Ele vai liberar o RNA viral, como a gente viu lá atrás. Vai soltar suas enzimas. através da transcriptase reversa, ele vai converter o RNA em uma molécula de DNA viral, integrou esse DNA ao DNA da célula, por ação da integrase. A célula usa o DNA como um ódio para a produção de RNA viral, que passa para o citoplasma. Entrou no citoplasma, o que ele vai fazer? Sintetizar novas proteínas. Uma vez sintetizadas essas proteínas, ele vai ter uma cadeia polipeptídica, uma cadeia polipeptídica, formando vários aminoácidos. E aí, a enzima, a enzima, chamada protease, vai quebrar essa cadeia. Quando ele quebra, ele dá a origem adversa de proteínas. O que ele faz? Montagem e liberação de novos ídios na corrente sanguínea, igual a gente viu no nosso diapositivo ali. Então, o nosso medicamento hoje, os medicamentos em uso, visam o que? Inibir a transcriptase reversa, inibir, pode ser o nucleosíde ou o não nucleosíde, inibidor de protease, inibidor de fusão, antagonista de C, CRI5 e C, X, CRI4, inibidor de integrase e tem mais um tamileto. Faltando aí no slide, mas tem mais um. Eu li depois que vocês dão uma olhada. Então, hoje o que visa é inibir. Não existe vacina ainda, embora existam vários testes. Dizem que um avião que caiu com alguns cientistas, alguns anos atrás, que foi um congresso na Austrália, vindo de Kuala Lumpur, um avião que não acharam nem a parte da Ásia, tinha sim tratamento definitivo, mas essas pessoas, porque desse avião, foram a óbvio, não conseguiram mostrar seus trabalhos nesse congresso e por isso ainda não se sabe se isso é especulação, não sei se é verdade, mas não tem ainda uma vacina. A melhor maneira é para a evidência então usar preservativo e se tiver doença, realizar o tratamento. Então, por que fazer o teste? Quanto mais precoce o diagnóstico, eu vou ter melhor de sobrevida adequada. Se eu faço o diagnóstico, eu vou tratar. Então, eu tenho a sobrevida melhor, eu vou destruir meu vírus, eu tenho linfócito adequado na corrente sanguínea, vou ter mais linfócito, então eu não vou ter infecção oportunista. quem busca tratamento especializado segue o que? Recomendação médica vem em qualidade de vida. Então, eu vou tomar esse medicamento por quê? Porque ele vai aumentar as células de defesa no organismo. Eu não vou ter querite angular, não tem slide de foto, porque tem direito autoral e não tem direito para expor as fotos, mas, por exemplo, querite angular, sarcoma de capuzia, raio-x, por exemplo, de pulmão com pneumocínio de carina, não tem nas nossas alunas, eles sabem o que pode acontecer. Então, se a pessoa tratar, adequadamente, eu não vou ter isso, né? E no caso da gestante, 99% de ter filhos sem HIV e seguir o tratamento recomendado durante pré-natal, parto e pós-parto. Então, se a gente trata, se a gente orienta, se a gente procura, por causa que eu vi em você. Então, cabe a você explicar e orientar, esclarecer a paciente sobre as condições, os riscos da medicação, né? Que pode acontecer algumas doenças gásticas, diarreia, náusea, fome, da iterícia, anemia, então a gente tem que acompanhar com o meu grão também, além de outros exames, que a gente vai falar mais pra frente, pra que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? E hoje no Brasil, existe sim um grupo de pessoas vulneráveis, são pessoas excluídas, então, são estigmatizadas e a gente sabe que a porcentagem de infecção em usuários de drogas injetáveis, né? São os vulneráveis, são pessoas com risco de adquirir a doença, né? populações de rua, então, é, usuários de drogas injetáveis, 49,5%, as pessoas que vivem em presídio, o risco é de 21%, homens que fazem sexo com homens sem preservativo, 18,8%, trabalhadoras, né? Eu chamo de trabalhador porque são profissionais, como o próprio nome diz, mulheres e profissionais do sexo, 17,8%, estão trabalhando, mas sem risco de adquirir a doença. risco, nessas pessoas, o risco delas contraírem, segundo a literatura, é de 8 a 12 vezes maior em relação à população geral, então, todas as pessoas têm maior risco e maior incidência, sim, de vir adquirir essa patologia, consequência da sua situação de vulnerabilidade frente aos riscos de uma patologia que está aí desde vários anos atrás, que existe sim tratamento, ainda não existe a coisa definitiva, mas em breve eu creio que haverá tratamento específico, né? Para quem tem? Por que não para esta patologia? Então, deve sim, nós virar letra que aí melhorou, do que eu li. Então, pode ser que haja vacina, né? Agora, profilaxia pós-exposição. Isso é aquilo que eu falei para vocês, você perforar a mão, gulha, corte, sei lá, como é que a gente faz? É prevenção, né? Consiste no uso da medicação em até 72 horas após qualquer situação que exista risco do contato com HIV. Está expondo violência sexual e aí, notificação compulsória e não existe um registro policial que a gente tem que fazer. No caso de relação desprotegida, acidente ocupacional com material pérfilo cortante ou contato direto com material biológico, sangue, né? Líquido amniótico e aí, se você ingerir ou se cair no olho ou alguma coisa nesse sentido, deve sim fazer a profilaxia o mais rápido possível, preferencialmente nas duas primeiras horas após a exposição em até 72 horas, no máximo de 72 horas. Então, o contato tem até 3G para iniciar a minha profilaxia. O tratamento dura 28 dias e eu vou fazer acompanhamento com a HIV com testagem seriada porque a soroconversão demora de 3 a 6 semanas. Eu atuo por 28 dias e acompanho posteriormente por um período para saber, sim, se a minha profilaxia foi adequada ou não, né? Mas, geralmente, a profilaxia resolve. Então, tem que procurar atendimento, sim, e fazer profilaxia caso haja não consigo ver, caso haja contaminação. No pré-natal, essa foto é do professor Jorge Rezende, do livro, do Rezende. Essa aula foi cedida pelo Aranda para mim, a do Aranda e o professor Jorge Rezende. É infecção pré-natal, Infecções congênicas. Como é que ocorre? Transplacentária. Como vocês veem aí uma grávida, o cordão umbilical, então vai passar por onde? O biotinho vai passar pela placenta, então é a transmissão vertical. Mas pode ser via amniótica, se romper, mover a rotura da espermatura da lembrana? Sim, tem infecção, pode ocorrer sangue, os micro-organismos da própria fólia vaginal e do colo após a rotura, pode sim acender e contaminar esse canal, esse item amniótico aí, ou se já houver, o feto vai deglutir isso e vai acabar adquirindo infecção. Um pós-parto ocorre na amamentação e lembrar que após 4 horas de rotura premadora de membrana, tem grande probabilidade sim de contaminação desse feto. 18 horas de rotura de membranas, com certeza haverá contaminação segundo fonte literária se a mãe não fizer um tratamento ou acompanhamento adequado. Então, é via transplacentária e transaminiótica pós-futura, porque tem mistura de sangue e líquido aí contaminando esse feto. Os testes, a gente já disse, até menos que 30 minutos, o teste rápido, dependendo do teste, em 5 minutos, uma gotinha de sangue, um é controle, duas plaquinhas, o teste contra, bota uma gotinha num lado e o outro, um é controle e o outro é o sangue do paciente e testa. Tem na saliva também, teste para vender na farmácia e o estenblote é o teste definitivo. Como disse, se eu ver determinado, você testa de 3 a 6 semanas ou 4 a 6 semanas posteriormente, que pode estar assim na janela linda um último. Na gestação, o esquema preferencial de terapia antirretroviral no HIV é esse aí. Então, primeira linha, TDF, lembrar que ele é nefrotóxico, ele pode levar a sinifarocônia, que é uma insuficiência renal aguda, então tem que acompanhar a curéia e creatinia dos pacientes, mas a gente associa TDF com 3TC e o RAL. O RAL é inibidor de integrase. Se houver contraindicação para o TDF com insuficiência renal, eu posso usar AZT com 3TC e RAL. Lembrar que ele causa lipodistrofia, então ele vai causar uma dimensão em quantidade de gordura no corpo do paciente, vai ter queda de hematóxico, além disso, ele pode levar uma neutrofilia, a dimensão do gráforo branco e uma anemia hemolítica. Caso haja contraindicação para esses medicamentos, eu posso usar, sim, o AZT associado ao abacavir, que é o ABC. E aí, eu tenho que testar o HLA-5701, antes de estocompatibilidade, o HLA-B-5701, se ele for positivo, esse paciente não pode usar o ABC, porque poderá dar síndrome de Chivijons. Lógico que existem outros esquemas, como o tenovir, o alimiavudino, o raltagavir, a provérsia do ovudino, enfim, a gente vai testar o paciente e associar. E ouvir, caletra e associar ao AZT também, um esquema que pode ser utilizado, mas o mais usado é esse aí que está em cima, tá? Segundo a literatura, isso é fonte de 2018. 2017 e 2018. Então, as principais infecções congênitas associadas à transmissão materno-infantil, depende do quê? Carga viral. Por exemplo, carga viral 4 mil cópias, lógico, vai transmitir, né? Ou maior que mil cópias, tem um risco maior para as malpargos. Cultura prematória de membranos com mais de 4 horas, tem um risco grande. Se CD4 é menor que 200 células por mínimo cupo de sangue, o CD4 está baixo, o vírus está alto no quadro sanguíneo, está destruindo os impostos todos, não tem imunidade. Então, tem maior probabilidade, sim, com motor prematório de membrana e baixa de CD4, de adquirir uma infecção intra-aminiótica, uma córreo-aminionite. Se ele suplementar esse parto, vai ter um epíose, vai ter sangue, ou se for cura perineal, por exemplo, no caso de um parto normal, né? Tem chance. O parto pré-termo, a cabeça é maior que o corpo, mas se o que estiver cefado, o colégio de parto normal chega na cena. Agora, se ele for pélvico, aconselho de cesariana e usar a ZT durante três horas antes da cirurgia. Fica a cabeça maior que o corpo, no prematuro. E aí, posteriormente, você vê que pode se sambular, no colo, fecha o seu corpo, tem que fazer uma degola. degolar e cortar pelo colarinho. Na verdade, é aqui. Degolar e que existem três termos. Degolar, enforcar, enforcamento, degolar e degolar quer dizer cortar pelo colarinho. Então, lá degola, corta por aqui. Aí, vai ter que tirar a cabeça por cima, né? Se for pélvico. Desganamento, enforcamento, eu me lembro que eu venho de expedição legal. Mas degolar significa cortar pelo colarinho. Na verdade, eu nunca precisei fazer isso, graças a Deus, mas sei de pessoas que houve necessidade por tentar fazer parto pélvico e a cabeça ficou enrostada e a criança foi a óssea, tá? E acaba sendo processado. Agora, se chega na sensação, eu digo que, ah, chegou nascendo, não tenho o que fazer, converso com a família e espero fazer o que pode acontecer, né? Ninguém quer mal de ninguém. Nós somos profissionais para salvar a vida. Por isso, se vocês tiveram algum pélvico e acharem que estão com capacidade, façam. Se tiver medo, faz o mamí, faz cesariano, esse dia eu fiz um parto pélvico, ele em duas semanas, chegou nascendo, e eu vou fazer o que? Prematura, hein? Nasceu bem. E tem umas duas, três semanas isso. O que eu vou fazer, né? Tem que resolver, se tá ali pra isso, né? Pra isso nós somos treinados, pra isso nós somos, nós estudamos, nós nos aperfeiçoamos, tá? Mas se você achar que tem que ser feito, fácil. Por que que eu faço, então, a terapia? Eu evito a transmissão corrente, eu vou tratar. Quando eu trato, o risco é de menos de 2%. Quando eu não trato, é de 25% a 30%, né? Eu trato durante a gravidez, com aqueles esquemas que vocês viram anteriormente, diário. Durante o parto, eu vou usar o AZT em fusão venosa, e eu vou usar o AZT xarope na criança. Agora, se a carga viral for elevada, e se a D4 estiver abaixo, dos minas 4 além do AZT, eu vou usar a nevirapina. Eu não, na verdade, eu vou prescrever nevirapina pra essa criança além do AZT. César eleitivo com 38 semanas, aí vai esclarecer a paciente sobre os riscos de transmissão vertical, eu parque infelicado, e eu uso a AZT 3 horas antes. Na quarta hora, eu ligo o cordão, uso a AZT, e eu acho que fecho a AZT, depois eu encaminho a paciente, sim, pra o infectologista dela, né? Ou eu mesmo trato, caso eu não tenha infectologista. Contraindicação pra leitamento. É claro, não vai passar, né? Infecção através do leite, vai passar vírus. A gente vai usar carbeagolino, ou dois tinex de 6mg por semana, durante 4 ou 6 semanas. Posso usar bromocriptina de 2,5mg, que o nome é parlodel, de 8 em 8 horas, por um período de 10, 14 dias, e não secar. Repete de novo, até diminuir o leite, só não secar o leite, né? Usando o termo que o paciente usa. Então, repete o esquema, enfaixa a mama, e usa compressa de água gelada. Sim, resolve. o objetivo dos estados, segundo o CDC, é de 1 para 100 nascidos vivos. Isso mostra que é 2, né? Para 100 nascidos vivos. Então, é melhor eu ter 2, do que eu ter 25 ou 30, se o paciente adequar, adequar, o tratamento, ou aderir adequadamente ao tratamento, a gente não vai ter problema. a prevenção, né? Entre a parte, eu vou usar o CT venoso, 2mg na quilo na primeira hora, 1mg na segunda hora, aonde? Na paciente, na gestante, e mais 1mg na quilo na segunda hora. Se ela tiver 80 quilos, 160, 80 e 80, eu já usei 220 com mais 80, que é 100% com 80, 240 com 80, 320mg em 3 horas. Já tem concentração suficiente para resolver essa cirurgia. Então, eu vou usar o CT líquido por 4 semanas, um xarope, para a criança, o pediatra sabe a dose. E a gestante que tiver uma carga viral elevada, revista de integramento para vocês. Para associar a nivirapina, se ela tiver uma carga viral alta, ela provavelmente vai ter um foco elevado baixo. Então, grande probabilidade dessa criança não vai adquirir a patologia. Se não adquirir na gestação, vertical pode adquirir no parto. Então, associa-se profilaticamente com a AZT, uma profilaxia, para evitar essa infecção congênita no feto, que ele não nasce, doente. Segundo essa fonte de 2018. A cesárea letiva com 38 semanas, se carga viral em 34 semanas foi maior que 1.000 cópias ou desconhecida, e a gráfica não foi tratada com carbo viral. Então, eu faço com 38. Pode ser permitido, sim, se a carga viral com 34 semanas foi menor que 1.000 cópias ou indetectável e linfócio adequado entre 800 e 1.200 cópias. Então, carga viral é indetectável. Indetectável, linfócio adequado entre 800 e 1.200 cópias, de boa, né? É sem conversar com a paciente. Se ela preferia, pode ser sim feita uma cesárea na via letiva, usando a AZT em fusão contínua e fazer sim um parto cesareano letivo, né? A recomendação, por 38 semanas completas, pode o trabalho de parto para todo o paciente de HIV positiva. É lógico, respeitar o que? A autonomia do paciente após informar os conhecimentos e os riscos atuais sobre a transmissão vertical. A idade da cesárea letiva segue a orientação do Colégio Americano de Obstetorio de Ginecologia, que recomenda que a cesárea letiva deva ser feita com 38 semanas completas para HIV, para gestante HIV. O jeito de avisar do que? Reduzir a probabilidade do início do trabalho de parto e ou a cultura prematória de membranas. Vocês viram que depois de 4 horas de cultura prematória de membranas, eu tenho risco de infecção. A técnica empregada é a cesárea sem sangue, ou seja, vou utilizar tudo aqui o que puder, usar óculos, a dental, máscara, e não vou deixar ou vou evitar que haja contaminação desse feto por sangue. Tentar tirar ele dentro da bolsa sem romper a bolsa sempre que possível. A cesárea, como eu disse anteriormente, em fetos prematuros ou início de trabalho de parto é prematura, a indicação é via alta, eu faço o CT e resolvo. Evitar o parto prolongado e a rotura prematura de membranas é muito importante. Se a trabalho de parto avançar e a rotura prematura, evitar procedimento de vacina, então não tem jeito, vou ter que fazer o parto normal, tudo bem. Se não ser a carga viral, se não ser o CT4, mas já está nascendo, então eu não vou ficar fazendo um tópico que eu vou levar o micro-organismo para usar um endometrite, por exemplo, para essa paciente. Eu vou retardar o máximo possível, se ela chegar de boa, se ela integrar até o período possível, para evitar a contaminação. não vou fazer episiotomia, deve ser o agente, nem que é abolido, deve-se evitar. É considerado até, em alguns casos, como uma agressão para o paciente, mas vocês sabem que na maioria das vezes é necessário fazer para soltar para que esse feto se faz a manobra de ritmo, quando pode segurar o pão completo, para que ele não saia muito rápido e não haja uma laceração perineal, no qual depois a gente vai ficar suturando tudo aquilo que acaba rasgando às vezes um estrago pior do que um epírus, mas epírus é considerado em alguns casos como agressão, deve evitar. Mas se não tiver jeito, se não vai deixar o vetro, vai ter que fazer para salvar a vida do feto, fazendo o que é necessário. Imprimir para principalmente. Dependendo da situação, não tem jeito, tem que fazer. Nesse caso aí, deve ser evitado o parto instrumentado, por exemplo, pode usar e nem usar o tesouro, o bisturico para fazer um epírus. Segurar o máximo para o menor vítima, vocês lembram, vão evitar que haja lá a aceração perineal. Embora em alguns casos a gente não consegue, a gente deixa e acaba rasgando. Depois a gente tem que ficar decesiando, a gente reclama, fazer o quê? Na literatura e a gente respeita literaturamente. Então a gente faz de acordo com o que pesquisadores, estudiosos do nosso grupo nos orientam. e estudiosos do Udine em todos os casos, dependendo do esquema até, então independente daqueles, ah, eu usei AZT, eu usei 3TC, ABC, e RAR, por exemplo. Não, eu vou usar AZT em infusão contínua, né? 2mg aqui na primeira hora, então se eu tiver uma ideia, tem 160mg de líquido, de jeito, em 100ml, soro glicosado, vou botar em bom infusor e depois, na segunda hora, eu reduzo a dose, eu passo a correr 80mg por excesso, eu só tenho 80kg, na terceira hora, mais 80, então eu vou ter uma carga, uma carga, uma concentração sanguínea adequada da droga, em 3 horas, eu vou fazer a infusão contínua, para realizar cesárea letiva. Faz sim, 2mg de cefasolino, pós-clampeamento ou durante o procedimento ali que eu estou fazendo anestesia e o antibiótico e eu repetir a dose, na verdade, a gente faz, o for de cefasolino não é de 4 a 6, é de 8 em 8 horas, tá? O sistema de 4 a 6 é se for cefalotino, cefasolino é de 8 em 8 horas. Clampear o cordão imediatamente, aspirar delicadamente o RN, lavar em sala, em água corrente, após os cuidados rotineiros de acordo com cada serviço. Usar sim, solução oral no recém-nascido de 2mg de 1mg a cada 6 horas por 6 semanas e acompanhar esse recém-nascido. Na verdade, não inicia com 6 a 8 horas, inicia logo após, né? Nos primeiros cuidados, depois vai repetir de 6 a 6 horas. Contra-se indicar o leitamento, inibindo a lactação com o enfaixamento com a pressa gelada e os medicamentos já citados anteriormente, carbegolina e a broma que pode ser usada. A bibliografia empregada foi do professor Jorge Rezende, a 10ª e 4ª edição de 2018. Esse é o livro, a fotinha daquela foto daquela gestante que a gente viu anteriormente e também tem protocolo do Ministério da Saúde, a indisponção do blog, pode ser encontrado aí na internet esse site, onde eu li. Ainda tem aqueles outros artigos, aquelas revistas que foram pesquisadas em artigos científicos, os quais encontra disponíveis para vocês investigarem. Tem um caso clínico aqui, não? Não, está aqui não. Desculpa aí, gente. Tá? Então, o caso clínico não vai discutir o caso clínico e a gente vai salvar isso aqui. tchau. 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 Tchau.